Música 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 Julieta, até o lugar que ninguém passe através de ti. A videocriatura nasceu no sistema Frankenstein. Eu costurei um aparelho de vídeo no corpo de um performance, vai dizer com a tesoura, com costura, quase, com aparelhos ortopédicos. Então eu criei uma máscara ortopédica, que a princípio não era muito máscara, era realmente uma prótese, que foi chamada depois de eletroprótese, inclusive um monte de nome maluco. Mas que ao colocar essa prótese no corpo de um ator, isso aí chamou-se videocriatura. E as primeiras videocriaturas apareceram. Apareceu uma primeira, apareceu uma segunda, cada uma delas fazendo um trabalho técnico exploratório das duas coisas, da possibilidade da linguagem de vídeo, da possibilidade da linguagem de teatro. A videocriatura quando eu criei, eu criei pensando o teatro, pensando em dar um subsídio pro teatro novo. Falei, olha, acabei de inventar um jeito novo de fazer teatro, um sistema novo de se encarar teatro, e o teatro não aceitou na época. Reclamou, criou problema, ficou até horrorizado com algumas coisas, e eu fiquei um pouco preocupado e quase que parei de fazer por causa disso. Porque eu tinha uma paixão pelo teatro, de certo modo eu queria entregar pro teatro uma linguagem que acrescia a imagem e vídeo, que acabava de nascer. Então eu falei, olha que beleza, dá pra você pegar o vídeo e integrar no teatro, e dimensionar, o teatro pode crescer. E pelas performances eu mostrava isso. Olha, dá pra você fazer uma pessoa, em vez de morrer, morrer, cair no chão, estrebuchar. Eu posso fazer essa pessoa desfocar. Ela olha pra você e desfoca. E é a mesma linguagem de morrer, só que é uma coisa que é ator, não pode. E no começo eu achava que a vida criatura era uma máscara, ou era um acessório. Aí eu descobri que a partir do momento em que eu pego um rosto de uma pessoa e põe no corpo de outra pessoa, eu criei uma terceira coisa e não mais uma ou outra. Então eu peguei o rosto de um ator amigo meu, Osmar de Pierre, o primeiro ator meu. Aí eu peguei e vesti no meu corpo e fiz completamente diferente com o corpo do que ele tinha de intenção fazer com o corpo. Ele fez com o rosto uma coisa e eu com o corpo outra. Resultado, quando ele assistiu, ele falou assim, Otávio, muito estranho, eu estou me vendo e não sou eu. Eu falei, engraçado, eu estou no palco e não sou eu. Aí, desse papo, a gente chegou à conclusão que a videocriatura não é mais quem faz o rosto e quem faz o corpo, mas uma terceira pessoa híbrido dessas duas. É o conceito, muito desinfundido no pessoal teórico, do híbrido, que o híbrido não é mais nenhuma nem outra. É o mestiço. Ele tem características das duas, defeitos e virtudes das duas. Com isso, a videocriatura não é mais um acessório de teatro, não é mais uma performance de um artista, mas ele é um ser híbrido. Você também não vê o ator? Você vê um ser híbrido. Você vê uma coisa só amalgamada lá. Esse amálgama exemplifica muito bem o que eu chamo de multimídia. Não é ator, não é teatro, não é performance, não é televisão, não é vídeo. É uma outra linguagem que é uma videocriatura. Então, levando isso para o palco, eu queria fazer tudo isso e minha pesquisa começou com 525 linhas nesse sentido. E foi embora daí pra frente. Então, a partir da hora em que eu comecei a criar os capacetes interativos, que eram sistemas que tinham câmeras, que a pessoa vestia e o rosto dela ia parar na criatura. De vários modos até. Eu podia até inverter de cabeça pra baixo. Podia manipular, mas puro. Ele saia do rosto da pessoa e ligava direto no rosto da videocriatura. E na videocriatura tinha uma pequena câmera que fazia o retorno. Então, o cara olhando pro monitor, ele via o que a videocriatura enxergava. E a videocriatura tinha o rosto dele. Então, com isso, eu criei uma relação direta. Só que de um corpo que não é dele num rosto que não é do outro. Eu sentia a revolução eletrônica chegar. A revolução da informática. Ela já tava chegando. Eu tô falando aí dos anos 80, tá bom? O 525 é de 89. Eu entrei no CPT em 84, mais ou menos. E esse processo vem de 82. Na minha cabeça. Porque a informática tava acontecendo assim, se disseminando. A última videocriatura é a imersiva. Uma videocriatura imersiva. Que ela se dá ao luxo de você olhar pra ela. Ela é uma criatura. Só que ela tem um tubo na frente. Então, o que acontece? No fundo desse tubo, você vê o rostinho da menina que tá aqui, por exemplo. Aí, o que acontece é que você encaixa o rosto lá e você enxerga só o rostinho dela. Mas ela te pega pelas mãos. Te põe a mão no colo. Te faz cócega. Te pega. Então, a tua vista vê o rosto muito perto e sente o corpo todo por presença. Por toque. Aí, o que ela faz no vídeo? Ela dá um passo pra trás no vídeo. E mostra que tá na praia. Eu tô na praia. Aí, ela começa a pegar você pela mão e fala, vamos passear. E puxa você e você começa a andar na praia. O vídeo anda no ritmo que você anda, porque é ela que conduz. E você começa a vivenciar tudo o que acontece no vídeo. E no vídeo tem... Eu levo pra tomar banho de cachoeira e você se molha. Eu levo você pra comer banana e você come uma banana de verdade. Eu levo você pra passear na praia e você entra no mar até o joelho e sente molhado até o joelho. Sai molhado até o joelho. E eu levei isso pro mundo inteiro. Pro Japão, já levei pra França, representando o Brasil. Namore com uma menina brasileira pelas paisagens do Brasil. Imagina isso. No mundo inteiro, o que que deu? Ela é a bateria. Ela não tem nenhum problema de cabo nem nada. É uma criatura livre. E eu faço imersão low-tech. Em que a dúvida minha é, o que que é virtual? Virtual é o que você vê. E auditivo é o que você ouve. E se você tá sendo tocado por uma mulher e no vídeo tem uma mulher... Ué, o que você vê é uma mulher. O que te toca é uma mulher, então é real. Tem uma banana. Aparece a banana no vídeo e você come a banana. Então a banana é real. Então, na verdade, você tá tendo uma outra vivência do real. Não do virtual. Eu estava atravessando... Eu tinha ido ao cinema e estava atravessando a Rua Augusta. E daí eu encontrei o Paiva vindo do outro lado. E a gente se encontrou no meio da faixa de pedestre. Daí ele falou assim... Cara, mano... Vamos fazer um teatro junto? Vamos fazer uma peça junto? Eu disse... Pô, legal. Vamos fazer uma peça junto. Então... Combinado? Combinado. Vamos fazer. Sem dúvida nenhuma. Eu tô lá no Antunes. Ah, tá. Eu tô também entrando no Antunes, não sei. Encontrei o Ricardo casualmente na rua, conversando com ele. Ele me convidou pra ir pro CPT, que é que o Antunes, na época, dividia três grupos subalternos ou secundários, que faziam pesquisas e projetos sobre determinado tema. Ele me convidou pra ser o dramaturgo desse grupo. O Ricardo nunca tinha dirigido uma peça. Eu nunca tinha escrito uma peça. E o elenco, grande parte dele era iniciante. Então nós ficamos muito tempo naquela sala do CPT, pesquisando sobre o pós-modernismo. Então isso aconteceu em um momento em São Paulo, em 1988, 87, por aí. Daí as coisas rolaram e eu encontrei... O Marcelo foi trabalhar lá no Antunes, também lá no CPT. Estávamos todos lá no CPT naquela época, né? E era um momento super fértil do CPT, uma coisa maravilhosa acontecia lá dentro. E daí a gente começou a trabalhar juntos, eu, o Marcelo, etc. E começamos a desenvolver um projeto. Tinha essa questão da imagem, da presença da imagem em tudo que é lugar. A gente estava estudando a coisa da pós-modernidade, da espetacularização da vida cotidiana, né? E de como o virtual, a imagem virtual, ela era tão distante do real, né? Então havia essa discussão lá e isso foi entrando dentro do nosso processo e foi virando um espetáculo. Eu sou você, você se esqueceu? Não, não é. É só minha imagem, só. Realmente. Eu sou mais bonita. Mais jovem. Mais alegre. Vocês são geniais e fizeram perfeita. Era uma história de amor, mas que envolvia todas as teorias, né? De como a imagem no mundo atual influenciava as pessoas, né? O drama era basicamente a história de um fotógrafo e de um cientista e a sua mulher, a mulher do cientista. Esse fotógrafo, ele encontra essa mulher casualmente na rua, tira uma foto dela e faz dessa foto um outdoor. E esse outdoor vira um fenômeno, né? E a menina passa a ser mais bonita na imagem do que na vida real, que é um pouco a teoria do pós-modernismo, da hiperrealidade. E o fotógrafo se apaixona por essa menina e o marido não a reconhece mais. A uma certa altura, o marido prefere vê-la pelo outdoor ou pelos comerciais que ela fazia do que tê-la pessoalmente, ao vivo e em cores. Você vai ser uma luz. Uma luz que eu vou criar. Você me analisa a minha pietá. 525 linhas de luz transmitidas em rede para todos os lares. Para ser amada e desejada, as fantasias, Estela, podem ser reais. Isso virou uma história de amor entre uma pessoa real e uma imagem, um personagem virtual, de fato. E pensávamos, assim, usar os multimeios, todos que estavam disponíveis, etc. Com toda essa dramaturgia criada, com os ensaios, o Ricardo viu casualmente a videocriatura do Dona Nassi e achou que tinha tudo a ver. Quer dizer, que era exatamente isso. Porque a videocriatura é um ser humano com uma cabeça de um monitor que reproduz outro ser humano. Ou uma boca, ou um olho. E achou que a gente podia fazer uma associação com o Otávio e explorar o recurso da videocriatura. Conheci o Otávio na Estação Ciência. Ele estava fazendo um trabalho lá. Fiquei absolutamente encantado quando vi as videocriaturas. Ele fazendo aquele palhaço. Eu disse isso. Fiquei encantado. O Otávio foi mais além ainda e criou o Vídeo Vivo. Que era uma tela em que a gente transmitia uma imagem. A imagem dessa modelo, desse comercial. E o personagem, o marido dela, conseguia fazer amor com a tela. Era uma tela elástica e que a atriz verdadeira ficava atrás da sua imagem. Então ela dava uma terceira dimensão àquela imagem. E num dado momento, ela conseguia ir pra fora da tela e seduzia o cara completamente. Então chega a década de 90. E eu estava fazendo uma videocriatura chamada Vídeo Vivo. O Vídeo Vivo era uma imagem tridimensional que saía da tela uma mulher e se relacionava com um homem bailarino que ficava do lado de fora da tela. Então ele ficava apaixonado por essa mulher e que estava dançando nua. E ela dançava nua na tela. Até o momento em que ela chega no limite da tela, a tela do tamanho natural, do tamanho de uma pessoa, 2,5 por 3. E ela estica a mão pra fora e a mão dela sai em forma de esticar a tela. Aí essa personagem começava a se relacionar com essas partes que saiam pra fora e tentava enfiar a mão pra dentro da tela também. Então a tela era uma membrana entre o visual, entre o virtual e o real. De repente essa figura começa a moldar o corpo inteiro e se oferece de corpo inteiro pra esse cara e ele pega. E é lógico que o trabalho chegava num ponto em que ele se apaixonando se joga contra a tela porque ela faz uma sacanagem. ela vai pra segundo plano. Então ele não consegue tocar mais ela porque ela foi pro segundo plano da imagem. Aí ele se joga de cabeça na tela e a tela faz um flip, engole ele e ele tchup, vira imagem. E aí eles ficam dentro da tela se amando. Então tinha o 525 Linhas que teve esse ponto de encontro que é um texto que não só falava das virtualidades, como construir um personagem virtual que se apaixonava por um personagem real. E nesse encontro com o Otávio ele falou, ó Ricardo, eu tô com um trabalho aqui na Bienal, ou vou estrear na Bienal um trabalho que é exatamente esse tema, que era o vídeo vivo, que era exatamente um amor entre o real e o virtual e ele entrava dentro da tela. Ele falou isso e meu queixo caiu. Eu falei, mas é o enredo do nosso trabalho e tal, né? O Marcelo Paiva tinha feito um texto e ele falou assim, olha, a característica básica desse trabalho é que a personagem principal é uma imagem, vira imagem. Por que não essa imagem, seria bom se essa imagem fosse virtual assim? E me convidou. Nesse processo do convite a gente começou a criar, a fazer uma relação junta. Nessa relação já tem uma mistura de trabalho como a videocriatura, como o vídeo vivo, né? Com a linguagem de teatro. Então, uma das coisas, uma das primeiras peças de teatro em que se usou o vídeo criatura foi 525 Linhas. Mas eu acho que o 525 Linhas talvez tenha sido o primeiro espetáculo realmente multimídia de São Paulo. Ou um dos primeiros, com certeza, a usar um projetor de vídeo. Tinha um montão de televisões em cena. Eu não tenho lembrança de outros espetáculos naquela época que tenham usado esses recursos, né? Então, é interessante porque era a primeira peça de um diretor, a primeira peça de um autor, a primeira peça da maior parte do elenco, feita de uma maneira totalmente nova, experimental, que unia duas linguagens, a do teatro e a do vídeo, né? Num bloco muito integrado, assim. Esse processo foi tão influente da vida de todo mundo que eu parti para a dramaturgia ortodoxa. Depois eu acabei mexendo um pouco mais nos conceitos. E o Ricardo partiu para esse tipo de teatro mesmo, teatro com uso de tecnologia, feito em espaços não convencionais e que misturam vários tipos de linguagem e que até segue uma dramaturgia, mas não é absolutamente escravizado por ela. E é uma parceria com o Otávio Donácio que rendeu grandes espetáculos, espetáculos marcantes. Foi o primeiro texto de teatro do Marcelo. Então, ele também estava iniciando na dramaturgia. Tanto é que estávamos no CPT todos aprendendo essas coisas, né? Então, foi um exercício dele meu, dessa dramaturgia. Essa interferência minha já alterou o texto dele, né? E o Marcelo, ele é formidável de sentir. Ele é uma pessoa super aberta e inteligente e quer... Ele não tem problema de participar, de comungar com outras cabeças, com outras ideias, etc. Então, eu entrei e trabalhamos bem juntos. Quando o Otávio entrou, o texto já estava bem adiantado. Já estava bem adiantado. Mas, teve alterações. Teve um momento do final, porque a gente tinha um problema de como terminar o espetáculo e como encaixar daí, ele trouxe o vídeo vivo para dentro do espetáculo. Então, tinha que adequar algumas coisas, né? Então, sim, o Otávio interferiu também. O processo de criação se transformou num processo coletivo de três cabeças, no mínimo. O Marcelo também se metia em tudo, cara. Na direção, no vídeo. Era uma coisa bem coletiva, né? Uma criação bem coletiva. Eu sou um apaixonado por história em quadrinhos. Sempre fui aqui... sempre quis adaptar a história em quadrinhos para... para teatro. Eu achei que tinha tudo a ver fazer. Porque eu já tinha visto algumas coisas. A professora Bete Lopes fez Robin Fonseca, mas era um texto literário, claro. Usou linguagem de quadrinhos, né? Eu queria fazer o contrário. Eu queria pegar quadrinhos mesmo na linguagem teatral, misturar um pouco. O Duque Itagau me chamou muita atenção, os quadrinhos dele. Eu gostei muito. Eu li tudo que tinha dele na internet, vi todas as histórias dele. E aí procurei entrar em contato com ele. Simplesmente chegou o e-mail dele, perguntando se ele poderia adaptar os quadrinhos para o teatro. Eu falei, claro. Aí a gente foi se conhecer. Na verdade eu conheci o blog dele já. Então quando veio o e-mail a gente sabia quem que era. A gente se conheceu e tal. E o projeto demorou para sair porque é um projeto que precisava ter uma grana, né? Para fazer do jeito que a gente queria. Eu queria que ele dirigisse comigo. Eu queria adaptar aí para poder ter o máximo de fidelidade possível a obra dele. E a gente só conseguiu fazer com a Lei do Fomento. Foi a última Lei do Fomento que a gente pegou. porque tinha uma grana que possibilitava fazer o espetáculo. Fala, mano. E aí? O que tu anda fazendo? Nada. Eu também. Ótimo. Para mim parecia impossível assim. Como é que o cara vai fazer isso no palco, tudo aquilo no palco? Então para mim... Eu não fazia a menor ideia. Achava que não dava. Ele falava que dava e tal. Aqui. Você ficou completamente maluco. Ei! É porque o cara é pobre. Para mim qualquer quadrinho é adaptável, né? Salve! Gente boa! Poderia nos ajudar? Sabe como chegar até a Avenida? Beleza! Beleza! Eu vou explicando no caminho! O seguinte! Vai em frente e pega aquela quebrada que vai dar no Matagal! Olha aí! Cala a boca senão eu vou fazer a churrasqueira da tua mina! Quando eu vi o Kitagal, que era o que era mais próximo de mim, etc. Eu comecei a imaginar como poderia transpor aquilo para teatro e... Olha só! O Vesguinho descolou o bacana de responsa! Nem vem mano! O bacana é mesmo! Vim primeiro! O que é isso, Vesguinho? Você não sabe mexer com essas coisas! Seu negócio é outro! Melhor jogar na mão da competência aqui! Daí eu comecei a ter ideia da projeção, do cenário... E na verdade veio aparecendo a partir de conversas que eu tive com ele e com outros atores do grupo também. Falei para chegar para o Gabriel, que é o cenógrafo e falar assim... Gabriel, é possível fazer isso? Você acha que dá para a gente fazer isso e tal? O Gabriel sugeria coisas. Quer dizer, então na verdade a gente foi um trabalho conjunto a partir de ideias que eu tinha, mas sempre... Vendo se era possível viabilizar isso ou não. Aí eu escolhi as histórias que eu achava que podiam ter uma... Uma ligação com essa coisa, né? De ter essa coisa no universo urbano, etc. Que a gente pudesse ter um cenário que não pudesse mexer muito e ao mesmo tempo pudesse ter todas as histórias ali. Acendei o pavio da história. Quem elaborou todo o roteiro do que que ia ser projetado, do que que ia ser... Do que que ia se passar no palco foi o Mário. Todos os desenhos projetados lá foram os desenhos originais que saíram nos quadrinhos. Adaptei o rosto dos atores em cima dos rostos originais para ficar mais parecido. Eu escolhi o elenco a partir dos personagens. Quem que parecia com esses personagens. Quando tem um personagem que é a cara do Paulo de Tarso. Então, antes de... Eu pensei, putz, o Paulo de Tarso tem que fazer esse personagem aqui. Que é a cara dele. E aí fui chamar ele. Ele nunca tinha feito teatro na vida. Achou que não podia fazer. Falei, não sei, eu consegui fazer. Ele fez bem pra caramba. Os outros personagens também, né? O Batata. Quer dizer, a meia cara dos personagens do Kitagal ali. Então, no meio da peça. Fui vendo o que dava, por exemplo, pra ter movimento. Aliás, às vezes o movimento era necessário, assim. Porque tem horas que a história se passa na projeção, né? Esse que é o detalhe. A projeção não tá lá só pra agregar alguma coisa, assim. Se você tirar a projeção, a peça morre. Então, quer dizer, houve uma mistura narrativa. Que é... De quadrinhos também é meio de cinema. Porque tem movimento também. Alguns quadrinhos eu fui lá, descolei o carrinho, assim, do desenho. E fiz ele deslizar, assim. E não foi assim, complicado. Foi complicado tecnicamente lá. Eu tive que aprender a mexer nos programas lá. E o roteiro foi o Marco que fez. Eu falei, ó, essa parte aqui vai pra projeção. E... E aí eu já sabia. Ah, então eu vou fazer a sequência lá com o carrinho, lá andando, tal. Aquela sequência tá nos quadrinhos mesmo. Não houve muita dificuldade, assim. Meu irmão, tá uma bela máscara. As luvas de borracha que a mãe usa pra lavar louça. Os óculos da natação. Vou ficar da hora. Eu já esperava aquilo mesmo. Esperava um resultado bacana. Eu fiquei contente de poder contar com a equipe que eu contei. Isso foi bacana. Porque os atores que eu queria, os atores que trabalharam, teve uma colaboração imprescindível do Kitagal o tempo todo me ajudando na direção. Dando ideias, sugerindo coisas, etc. E os dois operadores eram brilhantes, que eram o Marcelo Montenegro e o Douglas Kim, que eram importantes. Dois operadores muito bons pra que pudessem o tempo todo estar praticamente contracenando com... Se tem um erro técnico ali, acaba com a peça. E os dois operadores eram muito bons. Então, na verdade, eu tive a sorte de ter essa rapaziada trabalhando junto. O interessante é que ninguém da equipe tinha experiência com esse tipo de linguagem, com projeção. Foi a gente que foi lá e se virou. O Gabriel fez lá o telão, a gente teve que... Tive que montar um sistema lá pro cara poder controlar a projeção. Porque a projeção não é um filme que simplesmente roda. O cara tem que ir lá, tem que estar acompanhando a peça lá pra fazer o filme avançar na hora certa e tal. Como você tá vendo lá, projetado. É sequência de imagens criando uma história, uma narrativa. E nada foi feito assim, sabe, muito gratuitamente, estando lá só pra enfeitar ou pra... Tipo, as coisas estavam lá meio que pra contar a história, assim, e criar um clima e tal. O quadrinho do Kitagawa não dá pra fazer de outra maneira. Por isso que eu demorei tanto pra fazer. Geralmente eu tenho uma ideia e faço. Daqui a uma semana a peça tá pronta. Mas no caso do Kitagawa não era possível. Enquanto a gente não tivesse as condições técnicas pra eu brincar de multimídia mesmo, de ter... não dá pra chegar com os personagens dele em cena como eu faço com os meus e ponto final, né. Sem nenhuma condição técnica. Assim, de misturar mesmo as linguagens, etc. Então, na verdade, eu precisei fazer isso. E é claro que eu gosto pra caramba do resultado. Quer dizer, então isso me interessava muito brincar com isso. Se eu vou fazer algo parecido daqui a algum tempo, não sei. Depende do que o projeto me interessar ou não, entendeu? Enquanto eu não tiver grana, eu não posso fazer. Então eu vou ter que fazer minhas pecinhas de mesa de bar, com duas cadeiras, com dois atores conversando, que aí eu posso fazer. Sem dinheiro nenhum e faço. Não tem problema nenhum. E gosto de fazer. Mas algumas peças pedem isso, né. Exigem isso mais do que pedem. Música 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 Acho que esse carácter de multimeio do XP2 já nasce com o começo do grupo, né. Eu vinha de uma experiência de artes plásticas. Eu estava fazendo uma exposição e, a partir dessa exposição, íamos fazer um pequeno número num Café Piu Piu para apresentar a exposição. Aí o Roberto compôs umas músicas, preparamos um sketch com bonecos sobre uma paródia sobre Buster Keaton, o comediante de cinema mudo. E Natália, que era cantora, também não tinha vínculo nenhum com o teatro, ia cantar, ia fazer algumas brincadeiras comigo com bonecos. E, praticamente, aí nasce o XP2. A gente se apresenta, um amigo nosso vê, é uma coisa muito curta, 15 minutos. E ele fala, por que a gente não dá continuidade a isso, vamos nos juntar para tocar esse projeto. Aí o Beto traz uma ideia de nome, que é XP2. Havia uma negação de fazer teatro. Nesse primeiro momento, a gente não queria muito fazer teatro nos moldes mais tradicionais. Nós queríamos fazer uma ponte entre a música e o teatro, né? Talvez, mais do que negação, houvesse um desinteresse, na verdade. Nós não pensávamos em fazer teatro, na verdade. A gente queria fazer alguma coisa para as pessoas que a gente convivia, para os amigos, onde eles estivessem. E eles estavam mais nas casas noturnas, nos clubes, do que nos teatros, na época. Então, era uma busca um pouco de um vínculo com outro tipo de linguagem, com uma linguagem que comportasse essa mistura. Até hoje, a gente fala que o XP2 trabalha com mistura de linguagens, né? E, para mim, na época, tinha uma luta, quase, de encontrar na linguagem o motor do que se quer dizer. Porque eu sentia um pouco, eu vinha de Argentina, de um movimento bastante sério politicamente. Eu vim para o Brasil, que estava também saindo da ditadura, mas já se vivia um momento, digamos, mais pacífico, de abertura. E, nesse momento de abertura, eu sentia que a gente não podia ainda continuar chorando e continuar fazendo aquele teatro de resistência, de luta. A gente tinha que partir novamente para encontrar na poesia, para encontrar coisas que falassem desse novo momento, desse renascer, né? E esse renascer, para mim, passava muito pela linguagem. É uma coisa que é delicada, porque eu acho que a linguagem, ela traz uma transformação. E sempre se fala dos anos 80 como anos perdidos. Eu nunca entendi isso. Para mim, os anos 80 foram extremamente ricos. E a riqueza passava justamente por renovar o discurso. Havia uma necessidade de renovar o discurso que se tinha até esse momento. Mesmo porque já se pronunciava essa coisa da queda do muro de Berlim, que viria nos anos seguintes. Isso aí meio que já estava meio no ar. Não era aquela primeira leitura que havia nos anos 70, né? Que você é isso ou é aquilo. Nos anos 80 já pronunciavam que a coisa ia ficar de outra forma, dali a pouco, né? Que aconteceu realmente em 89, com a queda do muro, que aí a coisa se estabeleceu nessa falência das ideologias. E acho que por aí que a gente foi tomando esse rumo, né? De encontrar uma necessidade muito grande, quase fazer um grupo de teatro que fosse uma banda de rock. Ou seja, eu não tocava instrumento, meu instrumento era os bonecos, era o trabalho de ator. Mas o espírito era de banda de rock ou de banda punk. A gente um pouco flertava com isso. Eu acho que também... Eu creio que boa parte do impacto que teve XPTO quando ele chegou no meio artístico era justamente esse frescor que vinha do nosso descompromisso com fazer teatro, com a linguagem teatral. Eu acho que eu creio que o impacto, a infecção sentimental contra a taca, né? Foi um espetáculo que, de alguma forma, projetou o XPTO. Eu acho que tinha esse frescor. A gente não era um... Não tínhamos a pretensão de fazer teatro. E isso, de alguma forma, acabou nos dando uma... Criando uma pertinência no nosso trabalho naquele momento em relação à linguagem teatral mesmo, ao meio teatral. Sempre que saia nos jornais, saia o grupo multimídia, o grupo XPTO, o grupo multimídia. E eu sempre tinha problema com rótulos, né? Ao mesmo tempo, assim, era muito incipiente. Quando a gente estava fazendo a infecção sentimental contra a taca, quem tinha vídeo, assim, um vídeo caseiro para você fazer, para gravar, era uma amiga rica. Era a única que tinha um vídeo para gravar. O aspecto multimídia, há 25 anos atrás, era muito incipiente. E no segundo trabalho, no terceiro trabalho do XPTO, que, na verdade, a gente apresentava dois juntos, entra, por primeira vez, uma multimídia maior quando começamos a flertar um pouco com o vídeo. O vídeo sempre tem esse problema. A gente precisa de equipamentos mais caros, uma tecnologia para você colocar vídeo nas peças, para você incorporar o vídeo. É uma coisa que você precisa ter um trabalho muito grande de como entra, de estudo dentro da obra e tudo isso. E eu nunca tive essa paciência, assim, de dar esse tempo ao vídeo. Mas eu acho que podia ter entrado em vários trabalhos do XPTO ao vídeo. E nesse espetáculo, que foi feito no Centro Cultural e foi feito no Teatro Mbembe, se chamava Cronos. Foi um trabalho que a Ruth Slinger fez umas intervenções com o vídeo, umas paisagens de areia. Tinha vários elementos de projeção também. Mas era uma coisa assim, não tinha tecnologia. Era tudo muito caro alugar um projetor. Era tudo uma tecnologia extremamente cara. Eu acho que nos anos 70, havia uma negação muito grande de tudo que pertencia ao sistema, né? Então, você lançar mão de um recurso que, de alguma forma, correspondia a uma coisa do sistema, que seria, sei lá, uma produção mais sofisticada, representava uma traição da causa, alguma coisa assim. E a gente pertence justamente a essa geração que não estava nem ligando para isso, na verdade. Tinha um certo compromisso, um certo despudor. Então, a gente estava muito atento com o que aconteceu na mídia de massa, na música pop, Laurie Anderson e essas figuras que trabalhavam com multimídia no mainstream, né? Talking Heads. Então, nós lançávamos mão com despudor mesmo. Um projetor de slide para a gente era o máximo. A gente colocava que seria o menor problema de ser, sei lá, de se representar alguma coisa que corresponda a uma outra ideologia. Não, para a gente aquilo queria dizer alguma coisa. Eu acho que, realmente, nesse sentido, a gente estava realizando uma atitude que seria muito utilizada a partir daí. que é entrar no sistema para questioná-lo, para... sei lá, para... E aproveitar a máquina. Para criticá-lo. E aproveitar a máquina para, dentro dela, realizar qualquer intervenção que seja necessária. Até de negá-la. Então, acho que isso aí é um dado importante dessa geração dos anos 80. E que a gente realizou isso com os poucos recursos que tínhamos na mão. Quando se fala multimídia, ligo muito com a imagem do vídeo também entrando no teatro. E foi uma coisa que foi um pouco abandonada, né? Posteriormente. E... Mas que sempre, por exemplo, houve uma preocupação de mistura de linguagens muito grande. Então, assim, a música entrava como um elemento de diálogo tão importante quanto um ator em cena. O figurino entrava como escultura, quase. Como uma escultura que colocava o ator dentro de uma forma completamente fora do realista, de um figurino natural, de um figurino que poderia ser utilizado ou de época. Eram, digamos, formas puras, assim, grandes bolas, grandes elementos, né? Cilindros. Eu sou um argentino morando no Brasil. As pessoas sempre achavam... Iamos para os festivais e achavam os espetáculos de SPTO extremamente brasileiros. Eu nem sei o que é ser brasileiro também, uma coisa tão ampla, né? Mas que traz essa coisa da cor, da forma, do movimento, do estudo do movimento, da partitura corporal. E cada espetáculo, de alguma forma, foi trazendo... Dando uma importância a alguns desses elementos. Por exemplo, a gente não utilizava a palavra. Começamos a utilizar a palavra praticamente no final dos anos 90, né? Os primeiros esboços de palavra, né? Então, tinha um trabalho enorme de partitura corporal, de ir descobrindo essa partitura a partir de poucos elementos. Já depois da virada do milênio, entramos numa fase onde... Entra um elemento novo na jogada que é o Programa Municipal de Fomento. E isso nos permitiu realizar trabalhos de intervenção na cidade. Onde entrávamos, por exemplo, o primeiro trabalho era um grande cubo que tinha seis metros de altura. Parecia um cubo mágico, onde o público estava em volta desse cubo, assistindo à apresentação. Os atores se misturavam às vezes com o público. Tinha uma busca também da dramaturgia. Esse cubo criava quatro planos diferentes. Isso permitia trabalhar uma dramaturgia em paralelo. Realmente acho que isso é uma linguagem onde, hoje em dia, a gente trabalha muito com hiperlinks. E com o pensamento das janelas do computador, que a gente o tempo inteiro trabalha com três, quatro programas ao mesmo tempo, está trabalhando com a multiplicidade de coisas acontecendo. E isso também, de alguma forma, aparecia na obra. Onde se estavam discutindo coisas diferentes, o público acaba juntando essa discussão. Mas que, na verdade, tem pessoas falando um tema aqui em cima, no andar de baixo, é outro tema e outro tema no primeiro andar. e todos eles se relacionam. Eu acho que isso, para mim, sei lá, entrávamos por um caminho de uma busca de um tipo de dramaturgia, onde a fragmentação e a justaposição traziam elementos que começavam um pouco a pipocar nesse momento. Era uma necessidade de uma nova dramaturgia que contemplasse esse tipo de coisas, que têm a ver com a vida moderna, que têm a ver com a multiplicidade de focos que a gente vive hoje em dia. E, sei lá, essas buscas do espaço, eu acho que concluem, de alguma forma, pulando muros, que é um espaço onde a gente trabalhou sobre o tema dos muros internos, os muros sociais, os muros econômicos, os muros entre os países. E criamos um espaço onde o público era o tempo inteiro movimentado por um lado e por outro, através de um grande muro que deixava todo mundo apertado, ampliava o espaço. E ele tinha uma vida. A cenografia se transformava em um ser vivo. Ele ganhava um status de personagem também, no sentido que ele era capaz de modificar situações e momentos. Ele intervia drasticamente na dramaturgia. A cenografia tinha um papel importante de intervir na dramaturgia, na condução da dramaturgia. A cenografia tinha um papel importante de intervir na dramaturgia. A cenografia tinha um papel importante de intervir na dramaturgia. Isso sempre foi uma preocupação. Na verdade, nunca foi colocado um elemento decorativo no XPTO. Ou seja, um figurino só para trazer a mãe, o pai, o filho, ou uma música para criar um ambiente emocional somente para o personagem. Na verdade, os personagens pulsavam, era quase uma batida de coração. Era a própria fala do personagem na música. A música tinha essa coisa. Em alguns espetáculos, a música conduz a narrativa mesmo. Você lê o espetáculo inteiro pelo som, pela música, na verdade. Ela tem uma condição da narrativa. E os atores dão tonos a essa condição da narrativa. Mas a música já estabelece. Entre as flores havia um vagalume E a lua feria com um raio a água Então eu sonhei com a canção E nunca cantarei Com a canção E nunca cantarei Essa dramaturgia que a gente tinha criado sem a palavra Tinha uma densidade tal Que na hora que a gente foi para a palavra Complicou Porque a palavra, o discurso em prosa, ele é linear, né? Uma ideia engendra a outra que engendra a outra Então a gente acabou sendo catapultado para a poesia Para o discurso poético A gente começou a fazer experiências com a poesia Na dramaturgia a partir da poesia No sonho de voar No sonho de voar, é Porque, pra mim, pelo menos, era uma coisa assim Era uma forma de dar conta daquela densidade que havia na coisa da imagem É como que o tempo inteiro nas obras do XPTO A gente se aproximou de um universo Não necessariamente onírico Mas que de algum momento deixava o espectador com multiplicidade de leitura Tem espetáculos que a gente viajou em diversos países A infecção sentimental A gente apresentou um espetáculo extremamente urbano São Paulo Um paulista vai olhar e vai falar Isso é um espetáculo... Está falando de São Paulo, claramente Sacos de lixo Figuras de canos Que andam entre os lixos E nós fomos para a Iugoslábia Logo depois que teve o desastre de Chernobyl E eles estavam muito influenciados Foi o desastre de Atômio Aquela usina que rachou, que radiou Porque teve eventos que contaminam as laboras E aconteceu uma coisa muito forte Porque todo mundo achou que era uma alegoria desse evento Ou seja E isso é uma coisa Se fosse um texto Um espetáculo com palavras Jamais teria essa dimensão Porque estaria falando concretamente Isso é branco, isso é preto, isso é azul Na poesia A gente entra nessa suspensão E engraçado A gente pegou Agora na última fase Garcia Lorca Estamos há três anos Direto Trabalhando sobre Garcia Lorca E sobre o lado B de Garcia Lorca São obras pouco conhecidas Não são aquelas obras finais E Hermann, Bernardo Alba Estamos pegando obras Que estavam muito influenciadas Pelo movimento surrealista E eram quase esboços de preparação De uma dramaturgia posterior E toda essa obra de Lorca Você está o tempo inteiro Com essa sensação de suspensão O mundo real Ele tem raízes E ao mesmo tempo Se separa da raiz Para encontrar o céu É um jogo muito louco Onde os personagens Falam de coisas compreensíveis Mas que ao mesmo tempo Estão em um estado Quase de embriagado De loucura Entre a vida e a morte Estão sempre lidando Nessa polaridade Ou seja Nesse limbo E é muito difícil encontrar A gente teve que fazer Um trabalho enorme Com os atores Para encontrar essa suspensão E sair do realismo Sair de uma fala Que traga Que seja concreta Que traga a concretude Os personagens Justamente para deixá-los Em um estado de poesia E acho que a gente está um pouco Nessa viagem agora E acho que a poesia É o Digamos De alguma forma É o Ponto Que junta Com esse trabalho De busca Através da forma Através da música Através de elementos Que são Não são discursivos São elementos De alguma forma Que sensibilizam Por todos Por serem multimeios É por serem multimeios Mas por outro lado A poesia É um desafio muito grande De ser levada ao teatro O amor é a ânsia constante De chegar a um Mas se existisse um Seria a negação do amor A gente entra num plano Do símbolo Do simbólico E você começa a entender Que clareza Que tem o autor Como ele Entra numa loucura Uma grande viagem De poética E de símbolos E de elementos De uma profundidade De cultura Geral Porque a palavra Ela é traiçoeira Porque ela te remete Para a prosa De cara Colocou uma palavra Você já quer achar Onde está o discurso Linear da coisa Onde está a lógica Do que está se falando E o Locke Ele consegue criar isso Ele sai disso Ele consegue deixar O espectador no estado Em que as palavras Começam a ser pinceladas Numa tela Vai pincelando E aquela A paisagem Se forma por pinceladas E esse estado É um estado Maravilhoso de conseguir Na plateia E o Locke E o Locke consegue Realizar isso Então pra gente É uma escola muito grande Não podia Não podia te ter Quando eras solteira Mas agora Casada Te encontrarei Tirarei tua noiva Casada romeira Quando o escuro Quando o escuro Da noite vier Quando montamos a Aleluia Erótica Como eram fragmentos de texto do Locke Então aquilo ainda dava um espaço Pra ter uma ação musical deliberada e tal Que complementasse as cenas Quando a gente montou o público Que era uma dramaturgia inteira Fechada Um texto denso Grande E tinha um volume mesmo De palavras De coisa pra ser dita Eu comecei muito com o pé atrás Assim a trilha Chegou a hora de eu Ficar miudinho Fazer pouca coisa Vou complementar apenas esse monte de palavras E vou ter que fazer uma trilha bem menor Reduzir muito o que eu faço A minha interação com o espetáculo Pela música Começou sem ensaiar Tem uma cena que é da Julieta no sepulcro No público Que é assim Tem uns filés enormes Que é Só imagem poética Que a coisa Se você buscar Querer sair do lugar de ação assim Não tem Não tem Não tem E a música ali O ator que fazia era um ator Brilhante E ele me inspirava muito E no ensai a coisa Comecei a pegar um ritmo Uma interação entre a gente Uma sinestesia que havia ali Que foi uma coisa maravilhosa E eu sentia que a música Tinha um papel importantíssimo ali Junto com a palavra E assim E a palavra tinha um papel importantíssimo Junto com a música De alguma forma As palavras ali Me jogavam muita informação Pra virar a música E a música Jogava muita informação Pra aquela palavra existir Pra lá ter expressão na cena E de repente a coisa A interação foi maravilhosa Na verdade Havia muita música E havia muita palavra Uma coisa não excluiu a outra A noite vai embora E não sei 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 Amém. 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 Amém.